Eu desafio a vocês a dar um beijo É sério? Dá um beijo gente Não tô te ouvindo, me acompanhe Oi meus amores, tudo bom? Vai começar, quer dizer, já começou né? Mais um vídeo aqui, pancada no meu canal pra vocês E no vídeo de hoje vai ser um desafio bem Gostoso, não vai ficar, não vai ser bem relax, entendeu? Porque eu estou com duas convidadas especiais maravilhosas, cinderelas aqui no meu canal Podem entrar as duas Com vocês Amanda, todos e Nataliana, tudo combinando Pra quem não conhece a Amanda, já participou de alguns vídeos aqui no meu canal e está praticamente de volta Pra quem não conhece a novata aqui no meu canal, está aqui a Nataliana, é só com o vídeo anterior Só treta, entendeu? Ela também, só tá tendo coisas de aprontar aqui no meu canal E hoje eu resolvi aprontar com as duas ao mesmo tempo, entendeu? No vídeo de hoje, tudo que eu mandei elas fazer, elas vão ter que fazer aqui no meio da rua Já anotei os negocinhos, os desafios E a gente vai andando pelas ruas aqui e elas vão cumprindo os desafios E é isso, estão preparadas já as duas? Não Tá preparada? Eu não sei E você? Eu não sei que você vai mandar, né? Então, dê muito like que já vou se inscrevendo Aqui tá pancada Beijo, gente Dê muito like Partiu Vai! Assim descontraído já, hein? Primeiro desafio já começou Por quê? Dá uma sarrada no ar Ai, Larissa A gente tem vergonha Vai! Dá uma sarrada no ar Morrendo assim? É, vai! Vai! Vamos! Vai, Amanda Ai, gente, que vergonha Eu não sei fazer Vai, faz uma sarrada Isso! Vai próximo Vamos lá, vamos andando Pro próximo desafio, hein? Conseguindo a gente Isso! Gente, e a Ruiva aqui, ó E a Ruiva, ó que belezura Nossa! Segundo desafio Caramba, não deu nem 100 metros? Já! Dançar poli dance nessa placa Já avisei que vai dar merda isso Quero só ver Valeu! Vamos ver, hein? Tá linda! Vamos ver Demais! Agora vamos andando Gente, agora vai ser um desafio muito mega modelo, hein? Vocês vão desfilar nessa faixa Pra lá, atravessando a rua É um desfile de modelo, hein? Uma de cada vez E olha Modelo tem que desfilar, parar E fazer uma pose, hein? Parou Pose Pose Olha aqui pra mim Pose Isso! Parou Outro desafio É só você escolher qual carro Senta no capu E cruza as pernas E faz uma pose pra foto Vai, rapidinho E faz uma pose Aê! Vamos ver, Nataliana Eu vou quebrar o capu Eu vou quebrar! Vai, vai, vai Gente, agora foge Aí são os donos do carro ali na frente Olha, eu tô indo super mega bem, gente Nossa, hein? Ó Outro desafio Subindo o carrinho Vai! E a outra arrasta, vai! Arrasta, vai! Tá ótimo Parabéns Nossa, gente do céu Eu não acredito que vocês fizeram isso Dá do carro Olha aí, Amandita Eu sempre tive vontade Mas eu acho que é muito inapropriado, gente Agora matou sua vontade Já era Eu gostei de fazer isso lá no shopping Olha, Amanda, gente Essa é louca das adonalinas Agora eu desafio pesadão Eu desafio a vocês a dar um beijo Doeira, né? É sério? Dá um beijo, gente É melhor que eu vou Tô brincando, gente Tô brincando Tô brincando Vai, pode andar Tô brincando Pode andar Meus amores, entramos no mercado E eu vou mandar elas fazerem algumas coisinhas aqui agora, hein? Escolha uma dessas buchas aqui, ó E comecem a tomar banho Vai, vem, vai É isso Valeu Gente, do céu Elas estão tapando tudo Olha o que temos aqui, gente Tudo bem, hein? Tudo bom? Vamos ver Faça malabarismos com tomate Sem deixar cair, hein? Vamos ver quem consegue Pode ser dois Pode ser dois Olha Olha Vamos ver Vamos ver É É Aê Uhul Nossa Vocês estão conseguindo tudo, hein? Imita uma galinha E tem que fazer popó-pó Meio altinho Imita a galinha, gente Vai Assim, ó Assim, ó O que tem uma galinha para a gente fazer popó-pó? Calma aí Vai assim, vai andando popó-pó-pó, vai Vai, Amanda, sua vez Tem que fazer assim, ó Abaixa uma baixadinha Agora as duas Vai, uma do lado da outra Andando e fazendo popó-pó-pó Vai 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 Tá bom, valeu, valeu, valeu Parabéns Ó, gente, ó A Ruiva Ela no mercado Olha só como que é Tá vendo? Muito gastadeira Tá levando o corredor inteiro Olha só, ó Quanta coisa que ela tá levando Demorou meia hora só pra pegar Ai, você gosta de chuva de caju? Adoro Não gosta? Não gosta? Não, não gosta E você? Também não? Só não vai pegar mais Pega mais Não é cheio de caju hoje Vem aqui comigo, gente Nesse corredor maravilhoso Muito lindo Causou? Cada uma vai escolher uma cerveja Vai se fingir de bêbada por aí Não, só porque eu tava Escolha um E vão ter que se fingir de bêbada Vou adiar Vou pegar as calzinhas Olha Vou trocar a calzinha É boa sorte Amanda vai primeiro, então Corajosa, vai Queria trocar alguém Pedir desculpa Tipo, ai, desculpa Tô meio bêbada Vai, você Eu quero trocar a calzinha Que louca Isso, vai adiantando Vai Se fingir de bêbada Isso A calzinha é muito boa, gente É muito boa? A gente adora Tudo bom? Bebeu muito hoje? Que nada, gente Eu adoviado A sua água, ó Isso E a Amanda ali, ó Caçando Vamos Gente, a Amanda disse Que ela quer fazer um negócio E ela tá procurando Ainda tá com a Scooby Gente, do céu Ela esbarrou na mulher E falou que ela tava meio bêbada E vai deixar Ela vai deixar a bebida lá Ela vai deixar a bebida lá Olha o que ela faz Quebrando tudo aqui Ai, gente Preparados? Monta naquele cavalinho E ficar fazendo o Pocotó Ai, você tá de zoeira Tô não Ai, a gente é de criança Vai, quem vai primeiro? Vai Mais ou menos assim Pode passar Viu? Mais ou menos assim Quem que vai primeiro? É Vai, vai As duas? Vai Desafio comprido Estamos aqui nessa linda praça Aqui, ó De academia Vamos aproveitar que tem gente ali Eu quero que vocês imitem um cachorro ivano Tipo Desse jeito Quase Quase Troco Só a garra Ela ergue a perninha Assim que você vai se fazer a necessidade Um desses negócios aí E uiva O que você tá fazendo? Adorei, vai Uiva Tira a máscara pra uiva Vai Uiva, mulher Vamos ver se a Amanda vai fazer melhor, hein Ai, que vergonha Vai Cadê o uivo? Aqui Vai 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 Valeu, vai Valeu Mas só dá uivo pra gente Pronto, já Desafios cumpridos Conseguimos Conseguiram tudo, hein Parabéns pra vocês Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Com a Amanda e a Nataliana Se inscrevam aqui no meu canal E dê muito Like Pancada Beijão pra vocês E até a próxima Tchau, gente Tchau